O que que tu gostaria de falar, Alcimar? Tem alguma coisa que tu queira contar, assim? Tem alguma situação que tu passou recentemente? Uma situação onde tu te desagradou com alguma coisa? Algum desabafo que tu queira fazer agora, Alcimar? Eu tenho, eu tenho pra fazer recentemente. Estava ali, eu não sei se eu contei já ou não, porque a bebida às vezes não lembra a gente. Mas eu estava na Avenida Érico Veríssimo com Ipiranga, em Porto Alegre. Aonde nós trabalhava ali, tá? E aí nisso vem um mendigo. Eu já contei isso ou não, Arthur? Não, não contou. Vem um mendigo, ele vem, vai num carro, ninguém dá nada e depois vem pro meu carro. Eu olhei pra ele e falei, já sei, uma baita ideia. Abriu porta de luva, porta de luva... Porta de luvas? Porta de luvas. E abriu porta de luva ali e eu tenho ali dentro as coisas que eu compro de outros mendigos pra repassar pro mendigo pra ficar nesse círculo vicioso, nesse ciclo e não dar dinheiro pros traficantes que muitas vezes eles colocam os mendigos na sinaleira e falam, pega o dinheiro que tu dá e me dá aqui os 10 pila e me dá o dinheiro, toma os 10 pila e vai embora. Então às vezes você ajuda muitas vezes, mas isso é uma gangue, é uma máfia do pedinte. Mas vamos lá, não foi o caso. Tá, então peraí. Daí tu para numa sinaleira e se tem um cara vendendo, por exemplo, bala, tu compra a bala, guarda a bala e dá a bala pra outro cara comer. Ou o que quer que seja, a bala ou chocolate, o mandolate... E nesse meu caso foi o Toblerone, o Toblerone, pra quem é de Porto Alegre, antes de entrar no túnel da Conceição, tem um rapaz que vende com a piada, não quero mais morar com a minha sogra, Toblerone, Toblerone, dois pila. E aí peguei... Bom marketing. É esse o nome, né? Não, é, o Toblerone é aquele chocolate que é umas pirâmides, o Torrone. Torrone? Pá, o Toblerone é o Torrone, é um mendigo vendendo o Toblerone. Mas, meu Deus, tu imagina o cara chegando na janela, o senhor quer um Toblerone ou o senhor quer um Lintz? E aí, resumindo, eu peguei o troço, o mendigo veio até mim, entreguei pra ele, ele me olhou com uma cara, assim, que eu entreguei o Torrone na mão dele, né? Torrone, não é Toblerone, Torrone. Entreguei o Torrone, ele me olhou, deu mais uma caminhada, foi nos outros vidros ali dos carros ao lado, ninguém deu nada. Ele pega o Torrone com raiva e joga longe o meu Torrone, botou fora o Torrone e na hora que eu fui arrancar o carro eu falei, não, não vou arrancar. Desliguei, peguei a chave, desci do carro e fui conversar com ele. No meio do troço da Eric com a Ipiranga, tu botou fora o meu Torrone, tchê? Eu tô te dando comida, eu tô te alimentando, tô dando um negócio que eu podia dar pra outro. Tu é um fudido mesmo, tu é um merda, tu tinha que tá onde tu tá mesmo, mendigo, porque tem mendigo bom e mendigo ruim. E tu é mendigo ruim, tu largou fora comigo. Não, não, botei fora, botou fora o Torrone, sim, merda! Ah, isso aqui é foda o Torrone também, né? Aí depois dirigindo, Arthur, eu cheguei à conclusão, duas quadras depois, depois de ter discutido com o cara, saindo do carro, aquela coisa que tu podia ter tomado uma facara, tu podia ter dado um tiro no cara, nunca se sabe. E aí tu, eu pensei assim, ó, mas como é que o cara ia gostar que eu desse um Torrone pra ele? Mas o que que o infeliz vai gostar de um Torrone, o cara que é cachaça, que é cana, e eu ao semar, ao semar o alce, o grande mistério, o mar, uma lagoa salgada, eu não percebi que o cara queria cachaça e cigarro e deu, ou dinheiro, eu inventei de dar um Torrone, então o errado era eu! Ah, ô meu, é foda isso, né, cara? Ah, mas eu me empodeci que o cara largou o Torrone longe, e até o mendigo não come o Torrone. Quanto tempo nós vamos ter que conviver com o Torrone ainda, né, cara? Quanto tempo? E ele sempre tá em promoção, né? Ele nunca tá caro, esse é o problema. É por isso que o mendigo vende, por que que o mendigo não vende milca? Por que o milca custa nove pila? De onde é que veio o Torrone? Eu não sei de onde veio o Torrone, de onde é que é feito o Torrone? Ele chega de container, só pode, junto com um monte de outras coisas. Bota no Google, fábrica do Torrone, bota aí fábrica do Torrone, onde é que é feito? É que é aquela determinada marca, né? Tu tá falando daquele pacote que é o Torrone e Mani. É aquele pacote. Cara, olha só. É o pacote que você sabe qual é. Tá aqui ele. Nós não estamos citando uma marca específica, nós estamos citando o tipo... Mentira, estamos falando da marca assim. Que às vezes é quarenta e nove centavos, às vezes é vinte e sete, às vezes é dezesseis, e às vezes eles pagam pra te levar. No Mercado Livre tem a venda uma caixa com duzentas unidades por duzentos e dez reais. Duzentos e dez reais? Aham. Ah, mas então tu vê que o lucro do cara da sogra é pouco, porque ele dá dois Torrone e vende por dois. Então ele conseguiu diferenciar. Ou é um mendigo que se inscreveu no Mercado Livre e tá vendendo a duzentos pra ficar em casa na internet dele e tudo mais, pra vender o Torrone e não ter que trabalhar. Ah, mas é que isso aqui também é um troço. Eu nunca vi esse cara que vende o Torrone. Eu já comprei bala aquelas de saquinho, aquelas docinha. Já comprei house. House? Mas o Torrone eu nunca comprei. Não, tem um cara do Torrone antes do túnel ali, ó. Tu tá vindo pela João Pessoa, dobra à direita pra entrar no túnel ali e aí o cara para ali. Não, não é à direita não, tá vindo pela... Enfim, pela... É, João Pessoa só reto. Vai reto, dobra à esquerda lá no túnel e o cara tá vendendo ali. Quero morar com a minha sogra. E aí ele vende o Torrone. Não quero mais a sogra. Hoje eu tô naqueles dias que eu não consigo concluir direito um pensamento. Tá, então eu vou mudar completamente...